Boa noite, pessoal! Eita! Ô, pessoal, boa noite! Tô aqui, ó, na Geoja! Tô aqui na Geoja, filmando, na boa! Abasteci aqui a águia, até tô surpreendido, ó! 28 dólares e 76 centavos, né? Vamos verificar aqui se tá tudo certo aqui, né? Vamos ver aqui como que tá! Eu tenho que dar uma olhadinha aqui no trailer! Rapaz! Tem que checar o trailer como tá! Let's go, let's go, let's go! Opa! Let's go! Eita! Money, 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 money! Eu sou ladrão, rapaz! Eu não gosto de trabalhar, não! Eu sou ladrão, não tá, hein, velho? Money! Meu Deus do céu! Que... Olha aí, ó! Ai! Quem é você? Policial disfarçado, bonita! Mentira! Olha, let's go, let's go! Let's go! Olha lá, olha lá, olha lá! Money! 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 Não, tá parecendo o Zé Coméia! Não, é o Zé Coméia! O Zé Coméia veio me assustar aqui, ó! Tá parecendo um ninja! Olha lá! Olha! Uma tádiva dos ninjas! Tá parecendo um ninja! É money! É money! Olha lá, se transformou! Money! É... 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 Eu vou morrer e não vejo nada! O Zé Coméia fingindo de ladrão, querendo me roubar! O que que eu faço com esse cara? Meu Deus! Eu não posso nem verificar o trailer! Olha aí, pessoal! O trailer! Ei, Zé Coméia! Não quer aparecer nos vídeos, mas quer fazer palhaçada! Esse é meu Zé Coméia! Mas o trailer tá em ordem! Tá bom o trailer? Não dá pra reclamar! Tamo aqui na Geórgia! Indo pra casa! Vamos tá chegando aí uma e pouco da manhã em casa! Descansar! Amanhã! E mais outro dia! E folga! Tranquilidade! O Zé Coméia tá se escondendo! Ele entrou dentro da caminhoneta! Não quer se aparecer, mas vai lá com a toca! Parecendo que é ladrão! Quem adivinhar quem é o Zé Coméia? Né? O meu amigo Zé Coméia, né? Eu não vou falar o outro apelido, senão vocês vão descobrir! Eu vou presentear um presente surpresa! Quem é ele? Como é o nome dele? Quem adivinhar vai ganhar um prêmio surpresa aí na sua casa! Beleza? Um abraço pra todos! Deixa um like, compartilha e se inscreva no canal! Pessoal, não é só trabalhar! Tudo em folga aqui do canal Mirando Zé e a editora vai sacanear! O miserável é um gênio! Tô aqui com o meu cunhado aqui, olha aqui o meu cunhado aqui! Rapaz, que faca é essa aí que trouxeram pra você usar? Olha lá escrito o quê? Thundercats! Mas mamãe, você vai cortar o quê aqui agora? Cortar a picanha! Mas vai comemorar o quê, meu irmão? 44 anos bem vivido! 44! Rapaz, o que tá acontecendo aqui? Teu cunhado veio te perturbar dia de semana, né? Trouxe um monte de carne pra nós churrasquear aí, ó! É! Graças a Deus! E essa vida de ter cunhado assim? Ah, assim é bom, né? Poxa! É muito ruim? Falei na quarta-feira comendo picanha! Picanha? Picanha, costeirinha, ripa, hã! Não, eu trouxe costeirinha, trouxe frango, trouxe morco, acho que ali... Nossa, tem carne e barbaridade aqui! Tem carne e barbaridade? Tem, ô graças a Deus! Tem, é! Tem, é! Partura! Editora! Trabalha bastante, mas tem partura! Olha a capa, editora! Olha a capa aqui! Diz o que é que tem nos Estados Unidos! Não pode comer carne! Não tem carne! Não tem melancia! Não tem coisa de apanhada aí! E não dá pra fazer fiesta! Porque é muito, cara! É mentira desse jeito! Quem não tem preguiça de trabalhar, vive bem! Vive bem! Na folga, ontem foi o aniversário dele e eu sei que não fez festa! Não fez festa! E eu vim fazer uma festinha aqui com ele! E aí, ó! Tamo com convidada nova aqui! Quem é você? Como que é seu nome? Como? Laura! Laura! Você é amiga da Sara? Aham! Aham! Super amiga, né? Super amiga! Ó, ó! Faz assim! Pra editora tirar foto! Vai, vai, vai! Dá aquele sorriso! Dá aquele sorriso! Dá aquele... Aí, ó! Deixando vocês aqui! Vou mostrar depois ali a sana ali! Meu cunhado tá feliz aí, ó! Cortando a picanha! Olha a picanha que o cara tá cortando! Olha a felicidade dele, hein! Olha só, rapaz do céu! Hoje, o Miranda tira a barriga da miséria! E tô aqui com um amigo meu que veio visitar nós aqui, fazer turismo aqui, meu amigo Alci! Isso aí é prazer, Miranda! Hoje nós estamos aqui celebrando essa festa aí maravilhosa, no aniversário antes do cunhado de Miranda! E conhecido como... É, o Miranda me apelidou de xereca, porque ele acha que eu sou um peito, né? Não, é muito feio! Meu amigo Zé Coméia! Zé Coméia, porque eu gosto muito de mel! É, é... É um mel, é um mel todo dia! Não, é que ele é um doce de pessoa, por isso que é a pivideira do Zé Coméia! É mesmo, é? E ele come toda hora, igual um oiço! Um pouco, né? Um pouco! Nem tanto, nem tanto, nem tanto! Mas hoje vamos matar a barriguinha! Hoje tem que não ver uma cara, né? A mãe tem uma barriguinha! Mentiroso! Hoje eu vou mudar a carinha! Esse cara é mentiroso! Não, nem tanto, nem tanto! Não tô mentindo, não! Não, não, não! Mas nós vamos hoje tirar a barriguinha da miséria, né? Vamos tirar a barriguinha da miséria! Vamos tirar a barriguinha da miséria! Vamos tirar a carne! Como tivesse no Brasil hoje! Eita, nós! Só na festa por aí! Um abraço pra todo mundo! Se inscreve, compartilha! Então vai! Boa noite, pessoal! A Miranda é doida demais! Na sua folga, lembrei que era aniversário do meu cunhado! Um safado! Aí eu falei pra ele... Safado não, porque ele mora no meu coração, né? É safado, mas dizer... Quem entende mal, fazer o quê, né? A minha irmã já... Nossa! Pode chamar de safado! Você trouxe um monte de carne? Trouxe um monte de... Fala aí pro povo, já que você tá aqui! Ele trouxe duas picanhas, trouxe uns dois quilos de costelinha borboleta, trouxe costelinha de porco, trouxe frango... Pode chamar do que quiser! Pode chamar do que quiser! Na minha folga... Na minha folga eu vim aqui comemorar o aniversário... Estão comendo picanha! Rapaz, sabe por que eu comemoro o aniversário dele? Porque ele nunca me respondeu, nunca me discutiu comigo... É só bomzinho! Desde quando ele foi lá na casa da minha mãe lá, enquadrar eu lá... Ele foi... Ele foi... 24 anos atrás já! Eu falei pra ele, ó... Se fizer minha irmã feliz, tá bem comigo... Se fizer ela infeliz, a boca vai esquentar! Até hoje... Tô bem, são 24 anos, então tá bom, né? Tá bom, né? Até hoje não discutiu, não? Até hoje, né? Mas pra quem diz que aqui nos Estados Unidos... Eu conheci ele, era menino! É, ó pra você ver, agora eu tenho um ser vergonha... Que já rodeou e já levou embora! Mas aqui, ó... Não, 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 não... Rapaz! Que passou! Esse é americano! Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Como você está, meu amigo? Como você está, galera? Bem-vindo aos Estados Unidos! E é o meu genro, olha aí, ó... Até a minha irmã, olha aí, a minha irmã aí, ó... Que linda que ela é! Ó, ó... Ó, 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 ó... Olha aí, ó, amiguinha da minha sobrinha Sara... Ó, Vitória tá fingindo... Ó lá, amiga da minha filha... Minha filha tem, eu acho que uns 60 dias que eu não vejo ela... Mas ela emagreceu mais, ela tá mais bonita... Ai, olha aí, a minha filha... Ela tá mais bonita, tá mais chique... Hum... E cadê aquele canal que você ia abrir? Hã? Hã? As aventuras de Dora? Cadê as aventuras de Dora? Eu não falo forte aí... Não... Como que é? Como que é? Eu não falo forte... Você não fala português mais? Eu tô lá... Olha, olha pra você... O Miranda não consegue falar inglês, mas o... Mas o... O sobrinho, a sobrinha, tudo... Cadê o Igor? Falando nisso, cadê o meu sobrinho? Tá comendo fora... Mas já tá fora no Mr. Tóquio... Sério? O cara tá cheio de dinheiro... Pessoal, olha aqui, ó... Dizem que aqui não come carne de boi... Ô Xerêque, ó o Xerêque aqui... Ô Xerêque... Essa banda é aqui, Xerêque... Vou virar príncipe até o final da noite... Até o final da noite... Até o final da noite... Até o final da noite eu vou virar o príncipe... Mas essa editora só... Mas parando no que eu tava falando... Porque cortou o danado do vídeo... Tô aqui com o meu amigo Xerêque... Que só come hambúrguer na estrada, Xerêque... Fala aí... Exatamente... Quando eu tô na estrada, só hambúrguer... E hoje, e hoje? Hoje eu vou tirar a barriga da miséria... Que barriga... Olha aqui, rapaz... Diz que não tem carne... Xerêque, você sabe dessa carne, Xerêque? Sei assar, aprendi um pouco dessa carne... Hoje eu tô aqui desfrutando dessa maravilha... Seguidor que virou amigo meu... Pessoalmente... E tá aqui... Pessoalmente porque é pessoal... E tá aqui nos Estados Unidos aqui... Tô curtindo a família Miranda e sua família... É... Exatamente... Oh, rapaz... E aí você, rapaz... Mãe... Levanta... E vai pra trás... Dois aniversários... Parabéns pra você... Parabéns pra você... Mãe saudada querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Muitos anos de vida... Parabéns pra você... Parabéns pra você... Mãe saudada querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Muitos anos de vida... É hora! É hora, 3, 2, 1 Christian, Christian, Christian Christian, Christian Discurso, discurso, discurso Discurso A Sérvia Luz vai falar no discurso Eu vou falar um poema É um poema romântico De volta esse poema, amor Se tu falas por minha ignorância, eu lhe perdoo, mas se tu falas para zumbar do meu auto-teore intelectual, eu botei com a parte cúmplica, até esquecido, em sua massa cefálica, fazendo com que jorne nesse solo do ar. Eita, mas com quem será, com quem será que o Grisha vai casar, vai receber, vai defender, vai defender, vai defender, vai defender. E vocês com um problema de amor, o problema é de vocês. Deixa um like, compartilhe e se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí